Música Às vezes no leito, sinto no peito uma dor estranha É a saudade daquela ingrata que mudou pra mata lá da montanha Tudo tenha no peito, tarde perfeito, tudo saneado de felicidade Mas que ela veio só por má idade, arrancou ela toda, lembrou saudade Até o amor, a mais linda flor do meu coração Ela arrancou, despois e macou com ingratidão Nessa agonia vendo dia a dia fugir minha mocidade Por Deus te peço, arranca a saudade para renascer a felicidade Por Deus te peço, arranca a saudade para renascer a felicidade Até o amor, a mais linda flor do meu coração Ela arrancou, despois e macou com ingratidão Nessa agonia vendo dia a dia fugir minha mocidade Por Deus te peço, arranca a saudade para renascer a felicidade Por Deus te peço, arranca a saudade para renascer a felicidade Para renascer a felicidade Para renascer a felicidade Obrigado.